Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte, vamos com mais algumas notícias gamer na nossa tarde de dia 28 de setembro de 2021. Espero que vocês gostem do conteúdo, nós já tivemos vídeo hoje e teremos mais além desse daqui, então já se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo gamer, combinado? Tá na descrição também o link da loja pra vocês comprarem seus jogos, o Playstation e Xbox, num preço muito bom, passa lá na mira e aproveita, hein? E a aquisição da Bluepoint Games por parte da Sony pode ser revelada em breve, isso daqui é uma parada muito empolgante, viu? A Bluepoint aí pode estar prestes a fazer parte da família Playstation e é um estúdio que eu tenho certeza que agregaria muito pra Playstation Studios. Nesse ano de 2021 a Sony fez diversas compras de estúdios que fazem jogos muito bons, como a Housemarque que fez o Returnal, também a Nixis, ou Nixis, não sei como se pronuncia, que é um estúdio conhecido por fazer jogos pra PC e já trabalhou em Shadow of the Tomb Raider, por exemplo, e muitos outros, cara. E agora a Sony pode estar prestes a comprar a Bluepoint, que é um estúdio bem popular que fez jogos bons, né? A Bluepoint principalmente faz jogos remakes, né? Já trabalhou em vários remakes, em adaptações, remasters, então realmente seria uma boa compra, tendo em visto que a Sony tem muitos jogos exclusivos que podem ainda fazer um tipo de remake e a Bluepoint pode ser uma das grandes responsáveis por esses projetos, né? Então vamos aguardar. Por enquanto é um rumor e ela pode ser uma das próximas empresas a serem adquiridas pela Sony. Legal, né, cara? E a Rockstar tá bem puta da vida. Ela tá bloqueando comentários com menções a GTA VI em seu canal no YouTube. Os fãs estão loucos pelo GTA VI e além de estarem loucos estão putos, né? Pela Rockstar estar lançando de novo, cara, pela terceira vez o GTA V. Cara, o GTA V já vai completar daqui a pouco 10 anos de vida e a Rockstar ainda quer tirar a água da pedra, mano. É impressionante. A Rockstar não para de querer ganhar dinheiro em cima do GTA V. E o GTA VI que é bom, nada, não é mesmo? E as pessoas estão perguntando pra ela toda hora, né? Cadê o GTA VI? Cadê o GTA VI? Cadê o GTA VI? E agora a Rockstar ficou puta e tirou menções ao GTA VI no canal do YouTube. Se você comentar GTA VI, né? Tipo, cadê GTA VI em algum vídeo da Rockstar? O comentário não vai aparecer. Ela tá mutando todo mundo que comenta sobre GTA VI. Mano, é ridículo, né? É ridículo isso daí. E que empresa garanciosa, né, mano? Pelo amor de Deus, os caras são muito... Porra, sei lá, eu admiro muito a Rockstar, mas ficar querendo tirar leite de pedra, né? Do GTA V, já deu o que tinha que dar. Vamos lançar o VI. Trabalha nisso, sabe? Em vez de querer ficar, né, explorando cada vez mais jogadores com o 5. Todo mundo já cansou, cara. Já é um jogo saturado. Por melhor que seja, queremos o 6. Pelo visto, ela não, né? E agora pra finalizar, ó. Novo Castlevania depende de pedidos dos fãs, né? Dos jogadores. Diz um desenvolvedor. O diretor de Grimor of Souls ainda disse ser um grande desafio lançar jogos da série em ritmo regular. Ou seja, pode demorar ainda um tempo pra lançar o novo Castlevania. E realmente eu acho que seria uma boa pedida, viu? O Castlevania é uma franquia muito, como eu posso falar, né? Muito popular, mas pelos jogadores mais antigos. Ele é um jogo, né? O Castlevania é um jogo que fez muito sucesso lá na década de 90, por aí. E aí voltou com os Lords of Shadow da vida, né? Pro 3060, pro Play 3. Foram jogos bons também, mas não foram jogos que venderam tanto ou que pegaram muita popularidade. E lançar um jogo, né? Com um grande orçamento, como é o Castlevania. Jogo AAA, que demanda muito dinheiro. Sem a certeza de que vai vender muito, é muito difícil. Mas se os grandes fãs pedirem em grandes quantidades, é possível que o novo Castlevania chegue sim. Demorou? Comenta aqui o que vocês acham, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Tamo junto, daqui a pouco tem mais vídeo. E é isso aí. Valeu!